E aí galera, beleza? Carlinhos Art com vocês mais uma vez e o tachau da Irmão Silva, beleza? Mostrar pra vocês aqui uma modificação. Aqui existe duas folhas de portão de correr com um motor. Esse motor já tá no portão da folha de dentro. Vai ser instalado agora o motor na folha da parte de fora. Porém, vai ser feita uma modificação na parte de cima do portão para que possam fazer a instalação do novo motor. Beleza? Irei fazer essa modificação hoje. O sistema de guia tá com duas mini guias. Não foi eu que fiz esse serviço. Foi solicitação do cliente de instalar o motor e eu vou fazer esse serviço pra ele. Eu vou fazer a montagem de toda a instalação e depois eu vou mostrar como foi feito. Valeu? Vamos lá! E aí galera, continuação do vídeo. Primeiro passo que a gente fez aqui. Essas duas guias G, elas estavam alinhadas uma com a outra aqui. O primeiro passo que a gente fez foi remover essa guia de parte de trás, que é dessa folha do portão. E suspendemos ela. Agora vamos fazer a fixação, aumentar nessa parte, pôr a cremalheira e fazer o teste manual. E posteriormente a instalação do motor. Nesse caso aqui a gente consegue remover e suspender a guia G. Tem casos que o portão de correr é por baixo da viga, o sistema é outro. Não dá pra fazer desse jeito. Aí eu vou montar aqui a parte da cremalheira e depois volto com o vídeo. Sistema finalizado. Motor duplo, lado de dentro. Deixa eu dar uma visão. Aumentando o portão, a folha de fora. Cremalheira na parte de cima. Os dois motores funcionando. Aí eu falo do barulho, ó o barulho! Deixa eu dar uma visão aqui. E aí? Você já está tendo me deixando de cá. João, a gente vai generosity para aplicação e ilusão. É o aqui? Beleza!